Neste vídeo, vamos falar sobre o teorema das funções enquadradas. Vou escrever aqui. Teorema das funções enquadradas. Mas antes de vermos o que é que isto representa matematicamente, o que é que é o teorema das funções enquadradas, vamos ver um exemplo. É um exemplo da vida real que, no fundo, exprime a mesma ideia que o teorema das funções enquadradas. Então, vamos supor que temos três pessoas. Temos o Ivo, temos o David e depois temos a Susana. Cada um deles gosta de comer, mas há uns que gostam mais do que outros e que comem mais do que outros. Aquele que come menos é o Ivo, depois vem o David e, finalmente, a Susana é aquela que come mais. Então, o que nós sabemos sobre ele é que o David nunca come menos do que o Ivo. Portanto, o David não come menos do que o Ivo. Isso é o que nós sabemos. Por outro lado, nós sabemos que a Susana nunca come menos que o David. A Susana não come menos do que o David. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, em cada dia, se o Ivo ingerir um certo número de calorias, portanto, se colocarmos aqui as calorias ingeridas pelo Ivo, vai ser, esse número de calorias vai ser sempre menor ou igual em cada dia que o número de calorias ingerido pelo David. E, finalmente, isso também vai ser menor ou igual ao número de calorias ingerido pela Susana. Então, isto aqui acontece todos os dias, mas vamos supor que, numa certa terça-feira, vamos supor que, numa certa terça-feira, num dia em concreto, nós sabemos exatamente quantas calorias é que o Ivo ingeriu. Vamos supor que, nessa terça-feira, nós sabemos que o Ivo ingeriu 1.500 calorias. E vamos supor que, também sabemos que, nessa terça-feira, a Susana também ingeriu 1.500 calorias. Então, isto quer dizer o quê? Bem, se o David ingere sempre um número de calorias maior ou igual ao número de calorias do Ivo, quer dizer que, nesse dia, o David ingeriu 1.500 calorias ou mais. Por outro lado, nós sabemos que o David ingere sempre menos calorias que a Susana. Portanto, se a Susana ingeriu, nessa terça-feira, 1.500 calorias, isso quer dizer que o David ingeriu, também, nesse dia, nessa terça-feira, um número de calorias menor ou igual a 1.500 calorias. Então, só existe um número que é maior ou igual a 1.500 e menor ou igual a 1.500, que é 1.500. Ou seja, o David, nessa terça-feira, também ingeriu 1.500 calorias. Isso é o que nós podemos concluir. Ou seja, podemos concluir que o David, nesse dia, também ingeriu 1.500 calorias. Isto parece, basicamente, senso comum e parece, de certa forma, óbvio. E é, a verdade é que é isto, é esta ideia que está por trás do teorema das funções enquadradas. E é isso que nós vamos ver. Ou seja, esta ideia de que, se nós temos duas pessoas, em que este aqui, de certa forma, está sempre abaixo deste, e, por outro lado, esta segunda está sempre acima deste, então, se, num certo dia, os valores aqui destes dois são iguais, então, necessariamente, este aqui também tem de ter exatamente o mesmo valor. Neste caso, são calorias que eles ingerem. Portanto, esta é, essencialmente, a ideia do teorema das funções enquadradas. Mas vamos ver isto matematicamente. Vamos ver como formalizar esta ideia matematicamente. Então, vamos supor que temos uma certa função, que nós vamos chamar f de x. E agora temos uma outra função, que nós vamos chamar g de x, e vamos supor que, para cada valor de x, o g de x é sempre maior ou igual ao f de x. Finalmente, vamos supor que temos uma terceira função, que eu vou chamar h de x. E esta função h de x, para cada x, é sempre maior ou igual a g de x. Então, vamos representar isto geometricamente. Vamos tentar representar isto geometricamente, para percebermos que situação é que nós temos. Nós temos aqui um referencial, vamos colocar aqui o eixo dos x e aqui o eixo dos y. Agora, vamos representar aqui a função h de x. Esta aqui é a nossa função h de x. Depois, vamos representar a função f de x. Reparem que a função f de x, para cada x, vai ser sempre menor ou igual a h de x. A função f de x pode fazer o que ela quiser, mas vamos supor que, em um certo momento, ela toca-lhe. Esta aqui é a nossa função f de x. Depois, temos a nossa função g de x. Reparem que, para cada x, o valor de g de x está sempre entre o valor de f de x e de h de x. Isto quer dizer o que graficamente? Quer dizer que o gráfico de g de x vai estar aqui no meio destas duas. Ele pode fazer o que ele quiser, mas vai estar aqui no meio, sempre no meio das duas. Este aqui é o gráfico de g de x. Portanto, graficamente, nós temos esta situação. Temos esta situação, temos, digamos, esta ordenação aqui dos gráficos, dada por esta desigualdade, que é válida para cada x no domínio destas funções. Mas agora, vamos supor que existe um certo ponto c, que é este ponto aqui. Vamos supor que existe um certo ponto c, onde o limite de cada uma destas funções é igual. Ou seja, o que eu estou aqui a afirmar é que o limite de f de x, vou colocar aqui o limite de f de x, quando o x se aproxima do ponto c, e vamos supor que este limite aqui é um certo l, que aqui, graficamente, vai ser este valor aqui. Este valor aqui vai ser o valor do qual se aproxima a função f de x, quando o x se aproxima do ponto c. Mas agora, vamos supor que também sabemos que o limite, quando x tende para c, de h de x, de h de x, vamos supor que também sabemos que é igual a l. Ou seja, é exatamente a situação que está aqui representada, geometricamente. Reparem que, quando o x se aproxima de c, os valores de h de x também se aproximam de l. Tecnicamente, nós dizemos que o limite, quando x tende para c, de f de x é igual a l, e o limite, quando x tende para c, de h de x é igual a l. Vamos supor que isto é dado, ou seja, vamos supor que nós sabemos que isto está a acontecer. E aqui, nós só precisamos de pedir que estes limites aqui façam sentido, ou seja, para utilizar o teorema das funções enquadradas, estas funções, a função f de x, a função g de x e a função h de x, nem sequer têm de estar definidas no ponto c. Só têm de estar definidas ali na vizinhança do ponto c para que isto faça sentido. Bem, eventualmente, também podem estar definidas no ponto c. Mas, desde que estes dois limites façam sentido, e se nós soubermos que tanto um como o outro têm exatamente o mesmo valor, que neste caso aqui lhe chamamos l, então nós podemos concluir, isto implica que o limite quando x tende para c de g de x, nós podemos concluir que este limite aqui, por um lado, existe e, segundo, também vale-l. E, claro, aqui isto é mais ou menos óbvio geometricamente. Reparem-se g de x, se o gráfico de g de x fica aqui, de certa forma, enquadrado, e é daí que vem este nome, se ele fica aqui enquadrado entre estes dois gráficos, então, se estes dois gráficos, de certa forma, formam aqui este pescoço, este gargalo aqui neste ponto, ou seja, se eles se aproximam um do outro de forma a que estes limites aqui sejam iguais, então este aqui, também, esta função aqui, também vai ter de se aproximar do valor l quando x se aproxima do valor c. E é isso que diz o teorema das funções enquadradas. É algo que até vocês poderiam dizer, ah, mas isto é óbvio. E, de certa forma, até é. Embora, necessite de uma demonstração rigorosa e cuidada matemática. Ainda assim, é bastante intuitivo. E vocês poderiam pensar, então, mas algo tão intuitivo, será que é, de facto, útil? E a resposta é sim, é útil. Porque, muitas vezes, nós temos funções, guia de x, que são estranhas, eventualmente envolvem determinações, e nós não sabemos calcular, a partir do limite destas funções, não conseguimos calcular o limite diretamente. Mas, se nós conseguirmos encontrar uma desigualdade como esta, em que mostramos que o guia de x é maior ou igual a uma certa função e é menor ou igual a outra função, em que, para cada uma destas, já conseguimos calcular o limite e sabemos que ele vale o mesmo, então nós podemos concluir que o limite de guia de x vale L, na prática, sem o calcular. Ou seja, aplicando o teorema das funções enquadradas.